Salve, salve, jogadores e jogadoras, tudo tranquilo? Pois bem, eu sou Henrique Camaralgo e estamos aqui hoje para um episódio especial, né? Estamos de volta aqui com mais um episódio de draft. Hoje a gente vai jogar um draft ranqueado aqui da coleção básica de 2020, né? A famosa M20. Então a gente vai jogar esse draftzinho aqui e ver se eu subo um pouco aí no ranqueado, certo? Eu peguei o ranking em gold recentemente, o ouro. Vamos ver se a gente consegue subir um pouquinho. E vamos lá, eu treinei um pouquinho meu draft GM20, já peguei um pouco das macetas dos melhores piques e tal, das interações que tem. Vamos ver se consigo reproduzir alguma coisa. E lógico, o fator sorte é muito importante aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir abrir bons cards, né? Então eu vou me inscrever aqui. Bora lá? Sim, senhor! E começaram o draft? Primeiro pique. Meus amigos e minhas amigas! Isso aqui é o creme de la creme. É uma das melhores raras que a gente tem aí, né? Que ela gera uma interação absurda. Isso aqui no late game é muito bom, porque a gente fica comprando terreno, né? Ele vai fazendo uns bigatos 3x3. De resto, isso é bom. Isso aqui é bem mais ou menos, né? Aquela famosa carta que você pega se não tiver dado a melhor. Isso é bom. Isso é bom. E esconjurar é muito bom. A pira é interessante se você fizer um deck mais midrange, control e tal. Isso é muito bom. Acho que é isso. Bom, vou pegar a buscadora aqui que é fantástico, né? Tá, voltou aqui pra gente. O que tem de legal aqui, ó? O lit é interessante, mas picar essas cartas multicoloridas já no começo é ruim. Erudita é uma carta boa, mas ela se torna melhor conforme você vai tendo acesso a mais mágicas. Como eu mostrei isso com o jurar antes, um choque, umas remoções e tal. Ela é muito bom na late, porque ela devolve duas mágicas importantes. Esse bicho aqui é meio razoável. Esse aqui é interessante, ainda mais que, como a gente tá em draft, a chance de pegar cartas repetidas é maior. Isso é muito bom, né? Isso aqui é muito bom. Isso aqui também é muito bom, tá? Só que eu prefiro a vidente pelo draw, tá? Ela te dá o advantage, ela bate por cima, né? O escorpião também é muito bom, galera. Também é muito bom. Tá, então a gente tem três boas. A vidente, o abutre e o escorpião, tá? Vai ficar vidente porque eu acho que ela gera um pouco mais de valor. Ok. Aqui, a gente tem... Isso é legal. De certa forma, é legal. Isso é interessante. Se a gente conseguir pelo menos três cópias disso aqui, fica bem legal. Essa é a mesma coisa, né? Na mesma pegada dali. O filhote é bem legal. Tá? Isso aqui é um urso razoável. Isso é bem legal. Isso é bem legal. É uma bomba que se morrer da draw, tem evasão, corpo forte. Vou ficar com ele. Apesar que o filhote aqui também tá me puxando bem a atenção. Daqui, antecipar é interessante. O ladrão é muito bom. Muito bom mesmo. O gato... O gato é ruim, não. O gato não é legal porque ele é muito específico. Eu bati o olho ali e lembrei do elemental do arco verde. Não. Daqui, melhor. É o ladrão, sem sombra de dúvidas. Ele já bate dando draw. Fantástico. Você pode dar um pump nele, um bounce, qualquer coisa. Pra salvar e próximo tempo você joga ou bate de novo. Ele é muito bom. Pega aí. Como eu tô no começo, dá pra tentar fazer os best picks aqui. Né? Pegar as melhores cartas. E depois a gente vai afunilando aí. Isso aqui é muito bom. Sem sombra de dúvidas, a melhor carta daqui. É a Palavras Aladas. Tá? Tem muitas voadoras na coleção. Então pode ser que isso aqui dê um valor aí pra gente. O Cuspidor também é interessante. Mas não é incrível não. A Palavras Aladas é a melhor daqui desse Booster. Sem sombra de dúvida. Aqui nós temos... É, esse Booster já começou a vir com tranqueira, né? Isso é bom. Isso aqui é interessante. Isso aqui também é interessante. Se você tá com um deck mais agressivo. Porque você faz muitas trocas em combate. Isso aqui é Vanillona. Prismita? Fixer de cor? Será? Vou ficar com ele. Porque assim, tá bem... Né? E às vezes se eu quiser esprecher a terceira cor. Já tem o Prismita aqui. Não é o ideal. Mas... É o que tem pra hoje. Vamos lá. Isso aqui como eu falei pra vocês é legal. Não. Mais ou menos. Isso aqui é pro deck mais control. Ata de traição ele gera umas interações legais. Dá pra gente usar a outra de interação com o roubo de permanentes e tal. Fica bem legal. Eu explico quando a gente não tem nada. Isso aqui é muito legal. Eu acho bem interessante essa carta. Pra um late game sofrido ali, né? Porque ela vai te cavucar criaturas. Ela tem um corpo legal também pro mid game. Ela bloca uns 3-3. Uns 3-2. Né? Então eu gosto bem da rastreadora. Vou pegar ela. Eu gosto dessa feiticeira. Mas ela não é incrível não. Ela é ok. Isso aqui é interessante. Também pra um late game aí. Pra você resolver zika. Né? Isso é uma remoção bem sem vergonha. Mas é uma remoção. Tá? Isso é uma bela remoção. Tá? Eu vou ficar com essa bela remoção aqui. Ó! Olha só quem que volta pra nós. Corredor bufão. Caraca! Uma carta fantástica, né? Uma carta fantástica. Vambora. Tem nem o que pensar ali. Voltou prismita. Mas eu acho que agora eu vou pegar o combinador, hein? Garantir ele agora. Ou eu pego esse terreno, cara. Uma situação delicada aqui. Esse terreno também é bem legal. Mas eu vou ficar combinador de padrões. Não sei se eu vou chegar a fazer três cores. Daqui, todas as cartas são bem ruins, tá? Mas isso aqui é razoável se eu conseguir a terceira. A segunda e terceira, né? Vou pegar ele. Aqui. Ih, rapaz. Isso aqui é interessantinho. Não é bom, não? Não, não é bom. Mas é interessante. Nossa! Eu vou pegar em comum que é pra aumentar o baú, tá ligado? Porque aqui já... Agora vai vir só as tranqueiras. Em comum de novo o baú. E o mato de traição. Fim do conto. Inútil no limitado. Mestre implantador. Fantástico no limitado. Isso aqui é muito bom. Dragão. Muito bom também no limitado. Tá? Gigante. Fantástico também. Caraca, esse booster tá muito bom, galera. As três em comum do booster vieram trincada, tá? Esse elemental também é muito bom. Beleza? Eu vou dar o pique na... Aqui na em comum. Se eu tivesse que escolher por valor, assim... Eu ficaria talvez no mestre. Mas... Eu acho que eu vou de gigante porque eu já tô puxado pro verde. Eu vou tentar seguir a minha linha aqui. Oh, oh. Como é que o Arena me manda isso aqui, velho? Olha isso, galera! Pô nem pensar. Nossa! Vai virar verde esse negócio aqui. Verde e vermelho. Olha isso! Ainda veio druida aqui, cara. Tá lindo, hein? Sela. Desculpa. Sela. Sela, druida e o escorpião são muito bons. Mas o druida é melhor. Dorkzão. Tem dádiva aqui se a gente quiser splashar também. Nossa, você tá muito bom. Tá. Druida de novo, cara. E cospe fogo de Chandra que é muito bom. Só que a gente não tem como interagir bem com esse cospe fogo. Eu vou ficar com o druida. Pra rampar mesmo. Tá. Aqui o negócio tá interessante porque... Isso aqui é muito bom. Eu acho que eu vou ficar com ele. O líder só é útil se a gente for pelo menos uns 5 goblins no deck. Não tem nenhum ali. A valentona é muito boa. Mas só se a gente seguir a linha de elementais. A gente não tem tanto elemental aqui no deck, né? Nessas cores e tal. Então eu vou ficar com esse matagal. Por mais que ele trabalhe com elementais, ele já é uma 4. Manda 4, 3 atropelar. Eu acho isso muito bom por si só. A gente tem isso aqui que é uma carta voadora interessante. Aqui também é uma carta interessante. Ela só tira valor se a gente fizer o deck mais agressivo. Pra fazer ela crescer bem. Né? Prefiro o matagal aqui. O servo pode ser que volte também. Se a gente quiser completar ali. Bom. Mas eu acho que a gente deve seguir com verde e vermelho mesmo. Ó. Mais um sinal bom aqui pra nós. Degolador é um excelente urso, tá? Ele entra no flash e tal. Vai crescendo. O elemental eu já falei que ele é muito bom. E a gente tem aqui a aranha. Ela é fantástica. Tem muita voadora no meta. Ela mata muita coisa no bloco. Invocação Feral também é uma carta que eu gosto. Por causa do flash e tal. Pode surpreender. Vou ficar com a aranha. Aquela é sem dúvidas uma das melhores aqui. A aranha e a degolador são as duas melhores do booster. Vou ficar com a aranha. Já tá no verde, né? Ok. Aqui a gente tem um negócio. Temporada é o tipo de carta que eu gosto de enfiar uma no deck, tá? Duas eu já acho que é horrível. Ela é o tipo de carta que você quer botar ali no board, no mid-game. E pra no late-game você ficar dando as vidências e tirar os terrenos do topo. É interessante por causa disso. Esse bichinho ganha voar, né? Se eu tiver outra criatura com voar. Se eu for fazer vermelho e verde, eu vou ter poucas voadoras. Então, mas é um urso interessante. Voltagem dos deuses é muito boa aqui. Mas eu não tô indo pro branco. Então eu acho que eu vou ficar com a temporada mesmo, tá? Beleza. Aqui a gente tem uma bomba drop 6 e tem aqui uma invocação feral. A gente já tem uma xandrona, tem gigante, tem xamã. Fica com a invocação feral. Acho que é mais interessante ter esse trickzinho de mid-game aí. E aqui nós temos uma voadora, tá? Quando for meu turno ele ganha ataque, ele ganha voar. E esse bichinho aqui, ele é muito bom. Porque ele tem ímpeto e ele dá invasão com nossas criaturas. Ele pode dar invasão por quê aqui? Deixa eu ver... Tá, a gente tá com poucas coisas de early game, né? Então, quem sabe começar com ele não seja uma boa ideia. A gente tem o Prismita, né? Se eu não me engano, aqui Prismita. Bufão. Interessante, vamos por ele aí. É bom começar. A gente tem que colocar o early game agora. Ó, voltou a bomba aqui pra nós. Isso faz muitos combos legais no draft, tá? Voltando criaturas aqui da TEP, faz um negócio legal. Vou ficar com a bomba, cara. Daqui, dádiva. Daqui. Caraca, eu não queria nada, viu? Vou pegar essa aqui, vai. Ó, daqui. Isso é interessante, mas acho que eu vou ficar com esse líder. Ó, já tem dois Goblins no deck. Tá? Fenda. O que tem esses últimos aí? Só aqui, cara... Ai, cara. Dá pra combar com a Xandra, tá ligado? Mas só. Vamos lá. Tem muita coisa boa aqui. O que a gente tem de bom aqui? Primeiro, Recife. Ele é muito bom, tá? A gente tem um azul legal. Dá pra fazer um temorzinho bacana, cara. A gente tem um Sphinxer de Manda bem maneiro, tá? Recife é muito bom. O Mestre é muito bom, tá? O Ladrão é muito bom. Druida e o traje da Xandra é fantástico. Acho que eu vou ficar de Recife. Porque, ó, a gente tem aqui palavras aladas e evidente, né? Dá pra esplashar um azul tranquilo aí. Acho que dá pra acreditar no rolê, hein? A gente tem Mufão. E também tem Prismita. Ou eu posso ir safe e pegar com esse ultraje de Xandra. E seguir um RG clássico. E tem um Druida também. É, eu acho que eu vou de RG, cara. Eu não vou arriscar o azul, não. Por mais que eu tenha bichos legais. A terceira cor, eu não tenho boas experiências da terceira cor. Eu vou pegar o traje e ter o Sepul Druida voltar, cara. Vamos lá. Vou safe, galera. Tá. Esse aqui tem umas coisas interessantes, ó. Primeiro. Tem o Goblin. Tem o Filhote. E tem a Rastreadora. Eu vou pegar o Goblin porque a gente já tá com uns Goblins bacanas aqui. E tem isso aqui que também é muito bom. É uma remoção bem bacana. Eu vou torcer muito. Vou pegar o Goblin e vou torcer pra que volte. Ou essa cinza, ou Rastreadora, ou Felhote. É o que eu quero que volte. Vamos lá. Contra a Bandista. Lembrando que eu preciso... Nossa, mano. Olha o que voltou aqui, cara. Esse bicho é super interessante. Mas tem uma mordida rábica aqui também. Que é muito boa. Caraca. Isso aqui é legal também. Ah, bicho. Isso aqui é bem irado. Porque quando você descarta um card, ele dá um de dano em cada oponente, né? E quando ele bate, você pode descartar um card, né? E comprar uma carta. Então ele é 2x4 ainda. Ele é 3, manda 2x4. Eu tava falando que o corpo dessa aqui era bom, né? Cadê? Aqui. Ele faz isso por 3 semanas. Vou ficar com ele. É um early game que eu tô querendo, né? Eu tô precisando de ursos, cara. Cadê os ursinhos aqui? Os ursinhos carinhosos. Acho que eu vou pegar esse aeronauta daqui. Ele é uma 3x2 voadora. Aqui é uma 4x3 que dá um loot. Né? Eu prefiro esse aqui porque não é double red, né? Eu já tô com esse double red aqui. Já vai me ferrar um pouco. Vamos ficar com esse aeronauta mesmo? Eu posso pegar o pump também. Não, aeronauta. Ah, rapaz. A aranha é muito boa. A aranha é muito boa, galera. Essa aranha aqui, ó, é linda. Porque ela bloca as voadoras aí. E ela fica 4x3 se ela blocar uma voadora. Então ela vai ficar bem parruda. Ela mata quase tudo com o voar do meta. Então vamos pegar a aranha. Ela é muito boa. Outra aranha. Tá, vamos dar uma analisada aqui. Suar alarm é muito bom. Infantaria. E aranha. Muito boa. Ó, volta o outro aqui. Lembra que eu falei pra vocês? Eu já peguei um, né? É. Não vou pegar a segunda, não. Vou pegar o... Deixa eu ver quantas drop 2 eu tenho. Uma. Duas. Eu tenho três. Então eu vou pegar o urso. Tô precisando de drop 2. Eu tô muito carregado no drop 3. Tá faltando o drop 2. Tá, aqui a gente tem o cuspidor. Que interessante. E a rastreadora. Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou pegar a rastreadora. Daqui tudo. Carta inútil, teoricamente. Pra mim, eu vou ficar com o ladrão. O ponto positivo é que lembra aquela branca que eu falei que ela era muito boa? Aquela fazia token de golem e poupava golem? Tem golem aqui na edição. Então dá pra você aproveitar se você tiver pego ela. Vou ficar com o ladrão. Aqui voltou o filhote. Tá. Tá ótimo. Tá ótimo. O filhote é razoável. O saqueador voltou. Beleza. E... Ah, tem de traição. Outro ato. É, já agora começou a... A vir as tranqueiras. Beleza. Fechou. Temos um deck aqui. Eu acho que a gente conseguiu uma pull bem bacana pra gente trabalhar num group bem maneiro, galera. Vamos ver se vai funcionar. Tem pouca remoção. Isso pode ser um problema. Mas eu acho que tá bacana a ideia. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Uma hora depois. Ok, galera. Agora eu cheguei aqui numa versão ideal. Tirei todos esses cards aqui do deck, né? Não vou usar a bomba, não vou usar o saqueador. Também não vou usar aqui o mini, não. Ele vai tirar um pouco de vantagem do deck, mas não vale tanto a pena. Tirei o leader também, que eu tenho poucos goblins aqui na lista. Eu tô com três goblins, porque ele seria quatro. Acho que não vai valer tanto a pena. E agora eu tô naquela... Naquele detalhe. Cartas pra advantage de late game eu tenho. Temporada e rastreadora. Qual a diferença entre os dois, né? Os dois vão gerar vantagem ali e tal. Só que eu acho que a rastreadora gera um pouco mais. E pra que a temporada fosse bom, eu teria que ter cards no deck que dão alvo nas minhas criaturas. Pra tirar todo o proveito do card. Então eu acho que a temporada vai sair daqui. Porque os outros cards da lista são melhores. Então a gente fecha aqui com dois druida, né? Sentinela e Prismita. Isso aqui como os ursos do deck. Os drop dois. Aí no drop três a gente tem um bucaneiro, né? Contrabandista, duas cópias. Duas cópias da aranha e um filhote, tá? A invocação overall aqui vem como um ramp, um pump ali. É como surpresa, né? Um trick. E tem um corredor bufão também, que vai agilizar nossas manas e tal. Drop quatro a gente tem um aeronauta. Pra bater voando, né? O traje da Xandra que é uma excelente remoção. O matagal que também é uma carta bem agressiva, bem legal. O lobão aqui que vai fazer uns efeitos bem legais. Vai dar bastante token pra gente e tal. E vai pumpar aqui também nosso filhote, né? A gente tem a rastreadora que eu falei que dá um efeito de late game bem legal. E ela tanca alguma coisa no começo do jogo. Outra remoção muito boa aqui é a cinzas. A aranha mamute, que é fantástica. O xamã que também dá vantagem e tudo mais, caso ele morra. Xandra que é a estúpida aqui. O xandra acho que é a melhor carta da coleção pro draft. Negócio absurdo mesmo. E o gigantão aqui, que vai entrar fazer um monte de bicho ali. É uma loucura. Ele tem alcance, tá? Então esse é o nosso deck. A gente tá aqui com uma presença muito maior de verde que vermelho, né? Então a gente tá com 9 e 8 aqui, tá? E essa é a nossa lista. Então a gente vai pegar agora e jogar com esse deck. Vamos ver se a gente vai sair bem. Que agora a gente não pode zicar, hein? Arena, seja piedoso e vamos que vamos. Bom, a mão tá fantástica, né? O problema é que tá muito lenta. É um pouco perigoso que faz isso aqui. Eu vou me ligar, cara. Primeiro que eu não tenho nem double red pra fazer a carta mais rápida. Vamos me ligar. Melhorou e dá pra jogar uma montanha fora. Vou manter. A gente mandou uma montanha fora aqui. Tá bem bacana. Vamos ver o que o Vegameno vai fazer aí. Ok. Floresta. Acho que tá bom de terreno, hein, Arena? De começar a mandar uns bichos aí. Depois você manda mais terreno, mais pra frente. Ó, tá. Então agora a gente vai rampar com vigor aqui, cara. Faço o Matagal o próximo turno e depois 8 Druida. E o Gigantão já come solto. Ah. Demorou. Demorou pra acontecer. Tá, é deck chato que a gente tá enfrentando. Tá vendo aí. Vamos lá. Próximo turno eu vou ter 4, 6 Manas. Quase dá pra fazer o Gigante. Também que eu compro outra criatura. Pra já poder fazer Board of Presence aí, ó. Esse bicho é muito bom. Ah, Arena. Manera aí, cara. Manera aí, amigão. Vamos lá. Passar. Dura isso aqui, cara. Não consegue gerar as Manas ainda. Tomar cuidado que se ele passar... Tá, ele fez Lince, beleza. Ele vai travar o bicho meu. Ou vai travar isso aqui. Perfeito. Próximo turno então vai entrar o Gigante. Que tem um alcance lindo e maravilhoso. Cara, o maluco puxou um monte de Lince, hein. O problema é que o Lince é comum, né, cara. Ele é muito forte pra... Pra limitado. Tá. O Dura que... Esses decks costumam trazer, né, as criaturas de volta e tal. Ele vai voltar o Lince pra mão. Fazer um terror, né. Tá bom mesmo, Arena. Valeu aí. Vamos ver o que ele tem ali pra fazer. Counter Drop 2, se eu não me engano, não tem. Ele acha que ele vai dar aquele Palavras que dá Dral. Tá. Isso aí. Drop 5, drop 6. As olhos começam a ter uns probleminhas ali. Dá umas bombas chatas, umas voadoras perigosas. Eu queria jogar uma Aranha aqui também. Torcer por aí não parar de dar... Terreno, né. O Polvo. O Polvo é bom. Uma coisa que eu queria bem também é conseguir... A Xandra, cara. A Xandra aqui ia ser fantástica. Ele no... Bom, não que ele vá no lado, né. Ele tá se tapando pra fazer as jogadas. Mas a Xandra aqui ia ser muito boa, cara. Nossa, ia ser fantástico, né, a Xandra. Beleza? Passou. Opa. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Tiro você. Agora... Ainda bem que ele não deu... Bounce. Aí eu vou vir bater. Com vocês dois. Ele pode juntar a galera pra blocar ali, né. Juntou mesmo. Juntou mesmo. Beleza. Dois pra um. Justo. Aqui ele tomou. Meninão. Tá. Foi pra 15. E vou encerrar o turno. Tem que tomar cuidado pro comeback desse oponente, hein. Ele pode voltar aí e dar uma dor de cabeça. Isso é um comeback. Voltou pra 19 de vida, cara. E agora... Vamos ver se ele vai... Ele vai bater, tá. Beleza. Então dá pra bater com o Gigante numa boa. Vamos lá. Draw bom. Draw bom. Draw bom. Excelente, galera. Excelente. Olha isso. Vamos lá. Você, você e você. Ele deve bloquear um globo, talvez. Ou nada. Ele bloqueou nada. Ele tá com uma ligeira vantagem aí na brincadeira, né. Porque ele baixa outra criatura agora. Isso aqui já fica 3 e ele bate 6. Eu vou a 8. E se ele não fizer duas criaturas e eu for pra 7. Aí eu vou ter que deixar o Gigante em próprio bloco a partir de agora. Falei pra vocês, é. Tô numa situação complicada. Se ele tirar o meu Gigante daqui, eu tô ferrado. Olha lá. Ele vai bater com esses dois. É. Nada ao qual cansa. Tem que tomar. 8. Vamos lá. É meu turno. Draw bom, hein. Excelente. Eu vou vomitar isso agora porque ele tá full tap, cara. Ó. Meu irmão. Vauro. Vral. Vral. Deixa eu ver. O cara tem 14 de vida. Ele pode dar um bloco. Ele deve... Aqui atropela. Se eu bater com 5, 5, ele bloca na 5, 5. Né. Aí ele toma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele também ficaria vivo. Então eu vou bater safe desse jeito aqui mesmo. Essa galerinha aí do mal. Vamos ver o que ele vai aprontar. 3, 4, 5, 6, 6. Cara, se ele jogar duas criaturas, ele ainda não me mata no Letal. Tá. Ele precisa dar bounce no Gigante. Né. Tô com medo, cara. Se ele der bounce desse Gigante, eu tapar ele e eu perdi. Ok. 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 Vai jogar outra? Não. Tá. Beleza. E aí? Beleza, campeão. Bloqueia aqui. Vai, eu racha. Quer ver ele ter pump, cara? Vai dar pump ali, ó. Tomei. Tomei, cara. Nossa, que caca. Talvez se eu tivesse deixado de bater com o Gigante uma vez aqui, melhoraria a situação. Não sei. Mas não deu. Vamos para a próxima. Cara, começar com derrota é um negócio muito complicado, né? Mas, ó. Essa aqui, irmão, nossa, tá muito boa. Se o Bufão não morrer e a gente comprar, sei lá, um Druida, eu tô felizão, cara. Tô felizão aqui com esse rolê. Dá pra fazer a Xandra rapidão. Vamos lá. Podia vir um Druida, hein? Pra fazer a gente feliz. Vamos lá. Vamos ver se o cara tem o vermelho pra dar choque. Prontamente não, ó. Double Red. Passar. Próximo turno, Bufão. Aí no outro turno, o que que eu faço? Aeronauta pra bater por cima. Apesar que a Azul deve ter um monte de voador. Olha lá. Bufão. Eu acho que eu vou segurar o Aeronauta pra poder fazer a Xandra e dar aquele más removal, tá ligado? Vamos ver se o cara vai soltar um monte de bichinho aí. Ok. Tá. Primeiro. Eu vou bater com o Bufão. Caso ele faça alguma sacanagem aí, eu posso pumpar o Bufão. Tomou o Bufão. Rastreador. Não sei também se ele tem remoção, né? Bom, Double Black não tem pra dar homicídio. Antecipar. Ok. Beleza, beleza. E passou. Parece ser um deck mais control mesmo, então ele não vai ficar fazendo muitas criaturinhas, né? Mas eu queria já entrar com essa Xandra aqui, limpando a board, cara. Onde que vai limpar meu Bufão junto? Se ele vai inflar ela ou vai baixar bicho? Inflou. Acho que ele quer tentar me anular, será? Dops. Tá. Agora, eu tenho 3, 5, 6 manas. Dá pra fazer esses dois. Faz o seguinte. Vou bater com as duas. Ele vai tomar as duas, né? Eu deveria ter dado invocação agora, mas acho que eu vou deixar pra fazer no passe. Vamos lá. Deveria ter dado agora. Daria 2 de dano a mais. Não sei se isso vai me fazer falta. Mas eu acho que vai chamar muita atenção de remoção no Bufão. Não quero isso. Ok, rapaz. Aí me ferra, hein? Poxa vida, cara. Não, irmão. Puxa. Agora a Xandra não mata esse bicho, cara. Nossa, me lascou, viu? Me lascou muito, cara. Puxa vida, velho. Tá. Bom, eu vou poder dar o X de dano nela, né? Se duro que ela vai pra 2 de vida, cara. Vamos lá. Tem que ser, né? Infelizmente. Sem ataque. Terminando. Oh, Celsa. E agora eu vou ter que ficar dando mais 2 dela, né? E travando ele de marcador. Tomar cuidado que na curva 7 o azul rouba permanente, hein? Fica bem ligado nisso aí. O azul é uma corzinha safada, cara. Cheio da... Das malemolência. E aí, cara? Uma Xandra deve travar a cabeça da pessoa, né? Tu vê um negócio desse aqui. O que eu vou fazer com isso aí? Fazer as voadoras, né? Pra matar ela. Acho que ele vai dar um polvo. Não. Vai tapar meu bicho. Que legal, hein? Agora... Ele mata a Xandra. Que droga, velho. Eu perdi a Xandra. O cara roubou meu ovo, como diria o Faustão, cara. Nossa, fiquei chateadão agora. Nossa, cara. Ferrou meu rolê. Olha aí. É aquele negócio, cara. Você pode ter as melhores bombas. Esse cara jogar certinho, velho. Caltera tudo. Olha lá. Como é que eu passo a 4-4 agora? Não passo, né, velho? Tem que agrar ele, mais do que ele me agra. Né? Vamos lá. Uma 4-3 bombada. Esse 4 voador aí vem me ferrar. Eu tô com medo da coisa da mão dele, cara. Olha lá. Polvo. O mordido dele tá muito bom. Eu não bloco a voadora. Eu preciso da aranha, cara. A aranha lock isso aqui, que é uma delícia, cara. Ah, meu irmão. Ele vai vir com isso aí com tudo, cara. Ah, entendo. Ele vai ter que bloquear. Ele deve estar com medo de tomar, sei lá, algum pump e tal. Foi pra 4. Vou fazer você. E fazer o filhotinho, que gera um monte de bichinho. Show. Vai. Ele deve fazer o terror com essas 3 cartas da mão agora. Ok. Tem a dele também. Quer ver jogar outro bicho? O problema é que se meu bicho vai ganhar voar aqui, vai ficar embaçado. Ah, não. Rapaz. O cara passou na moral. Eu tenho 3 atacantes e ele tem 3 bloqueadores. E ele tem esse advantage absurdo. Eu tô muito lascado. Porque não adianta nem bater com isso, galera. Ele tá muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Vou ter que passar. Tem que passar esse turno e esperar ele tomar a iniciativa aí. Esse terreno aí eu não podia ter comprado. Olha lá. Ele tá com muita vantagem, cara. É a vantagem do elemental e a vantagem dessa coisa aqui. Eu entrei numa situação delicada. Mano, cara, ele mandou o cavaleiro embora. É preciso ver ele tem o negócio dos ossos lá que... Ih, mano. O poder da remoção no draft, cara. Acho que agora eu rodei. Ou não. Temos uma chance. Temos uma chance. Vamos lá. Bateu. Ele vai ser obrigado a bater agora. Eu tenho 2 blocks. 1, 2. Tô tomando 4. Vamos ver aí. É top deck, cara. Tente top deck. Ele vai dar o draw ali, ó. Tem que puxar uma forma de matar esse meu contrabandista. Porque senão eu vou ganhar o jogo com ele. Nossa, eu tô muito tenso, cara. Coração tá na boca. Ah. GG. Acho que foi, galera. Vamos lá. Ah, moleque. Ganhou um Kugol. Olha isso, cara. Goblin. Comunzinho, cara. Deu a partida pra nós. Uh. Boa. Boa, boa, boa. Ok. Essa mão tá muito legal, né? A gente tem aranha, o bufão, filhote, rastreador. Tá interessante. Tá interessante. Vamos torcer pra vir também um drop 2, né? Nessa brincadeira aí. Talvez próximo turno. Ou uma bomba já, né? Acho que a gente vai rampar aqui com o bufão. Vermelho, choque. Tá. Tem por que correr de bufão em torno 3 e tomar um choque? Não sei. A chance do cara ter choque é razoavelmente ok. Apesar que eu não vi nenhum choque em todos os 3 boosters, né? Tem que ter muito elemental pra essa carta fazer a pena. Bufão. Vai. Aí o próximo turno eu consigo fazer a rastreadora. Se ele não matar o bufão. Tá. Não matou o bufão. Ok. Temos 5 manas. Melhor fazer você... Eu vou ter que tomar 4 na volta, velho. Tá. Eu queria muito próximo turno comprar... Eu preciso comprar 2 terrenos seguidos. Ou um dork na próximo turno, sei lá. Porque eu preciso vomitar esses 2 bichos. Na próxima. Ou contrabandista junto e tal. E dá um jeito nisso, cara. Esse matagal aqui me ferrou. O cara rampou muito. Ele conseguiu fazer o gato dele funcionar bem. Se bater com o gato é que tem sacanagem. Não tem sacanagem. Vou tomar 100 blocos. GG. Bem. Meu bufão é importante. A rastreadora também. Vou perder bobagem aqui. Isso aqui causa uma dor de cabeça. Isso aqui comba com isso muito bem, viu? Cobinho louco. Olha o druida. Tem iniciativa, né? Não. Tem proteção só, tá? Vamos lá. Meu turno... Começou. Começou a embrasar. Ai. Vamos. Pup. Aranha. Tá. Agora eu tenho uns bichos pra matar isso aqui. Sem ataque. Vai. Até agora ele não joga nada voador. Então eu posso ficar tranquilo. Eu vou viver um... Vou tentar. Eu acho que eu vou tomar um choque nessa brincadeira, cara. Ó. Ótimo. Tá. Beleza. Troquei. O melhor coisa da Double Block é quando a sua fica viva. Você só trocou um por um, tá ligado? Por que ele não fez isso aqui antes? Pra dar o haste. Tá. Terreno, Arena. Pra fazer o gigante. Seria lindo, hein? É. Não rolou terreno. Vai ver o Dorque que eu precisava. Tá. O medo do cara matar meu bufão, velho. Vou atravessar aqui pra ela. Ele não mata ela com um choque. Então eu fico bem confortável em bater com ela. Né? Não pode ser bloqueado. Começar a agrar ele. E aí eu continuo com bichos bem legais aqui pra dar uns blocos. Beleza. O problema é os elementais que começarem a vir a partir de agora. Né? E a minha Chandra se aparecer, ele vai matar meu bicho. Vou voltar do cemitério. Pulsão de Muraça, mano. Com o haste, aquela coisa. Tem que tomar 4 daquilo ali, cara. Tem que tomar 4. Vai atropelar pra todo mundo. Mas se o elemental dele é tanto fajuto, fraco. Vamos ver se ele vai vir na loucura aí. Tá. Vou resolver aquilo ali, cara. Trocar uma, dois, dois, pra uma, três, um. Vamos. Vai. Razoável. Jogou. Outro. Tá. Vamos ver que eu vou puxar agora. Coisa bonita, ó. Que lindo, né? Esse terrenão aí. Ah, eu vou soltar ele, cara. Porque aí eu... Não precisava ter soltado, né? Por causa do Druida. Beleza, vai. Entra aí, faz os bichos. Contrabandista. Dá pra você aqui a evasão. Vamos lá. Bater aqui com ela. Bateu. O bom que agora eu tenho um monte de lobo e um bicho 5-5. Que bloca tudo dele. Ele tá no top deck. Tá. Isso é um perigo. O bom que isso aqui eu mato em dois lobos. Ele pode bater agora. Né? Isso aqui não tem ímpeto, não? Cadê o... Os dois elementais ganham ímpeto. Ah! É até o final do turno. Entendi. Entendi. Eu... Não tinha reparado esse detalhe, não. I'm a believer. Agora, cara. O negócio é o seguinte. Eu vou dar evasão pro bufão e bater com ele, cara. Por quê? Quero usar a habilidade dela pra pegar a criatura no passe. Vai. Seria triste mandar uma Chandra do topo fundo, né? Perigo. Perigo. Tá. Isso aqui voa. Bateu ali. Fica gigante. Resolve. Tá atropelando, né? Perigo é esse, cara. Eu tenho que liquidar isso aqui agora, ó. Vai ser assim mesmo. Vai. Tomar 6 de dano. Ou a 10 ainda. Tá. Tomar cuidado com isso aqui, cara. Vamos usar aqui a rastreadora. Manda uma aranha pra nós. Aranha. Boa. É tudo que eu queria, cara. Na moral. Tá. Primeiro, vou soltar o bucaneiro. Aranha. Será que eu preciso fazer isso? Dois, três, três, seis. Aranha. Pra eu blocar ali. Aí eu venho aqui. Dono bucaneiro. Aí, ó. Vou usar a habilidade dele aqui. Descarta aqui. E dar aquele draw. Deu um não nele. Pô, cara. Areninha. Que maldade. Vou segurar esse terreno pra descartar o próximo turno. Passar. A gente tá com um board bacana, hein? Eu não queria ter virado isso aqui, cara. Ele tem quantos atacantes, né? Dispressivos, dois. Ele vai passar, né? Vamos lá. Belo draw. Eu tenho três, seis, sete... Três, seis, oito, nove manas. Vamos lá. Fazer o mesmo esquema. Bucaneiro. Bate. Ativa a habilidade. Descarta a montanha. Down de dano. Compra. Outro terreno. Beleza. Soltar esse aeronauta. Dois, três, quatro... Não, não vale a pena. Não vou segurar o terreno ainda. Terminei o turno. Tá complicado. Não tenho medo aí das coisas que o componente pode puxar, né, velho? Dá pra eliminar uma canseira legal. Acho que ele puxou alguma remoção ou pump. Ele pode até puxar daquela que dá cinco de dano, né? Tá passando muita mão nas cartas aí. Caraca. Complicado o rolê. Conseguiu um combo bem legal aqui, né, do Bucaneiro com o contrabandista. Três de dano por turno. Mas três de dano por turno é algo meio lento. Legal se pudesse agilizar esse rolê. O cara, ele também tá pensando muito o que ele vai... Se ele puxou remoção do terreno. Ok. Isso é um perigo. Isso aqui vai crescer muito com a habilidade, né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? Ele vai ficar dez, dez, cara. Isso aqui é pra habilidade também? Nossa, ele me mata, cara. Ah, não. Só pra habilidade, tá? Vamos ver como é que ele vai bater aqui. Não vai bater, né? Tá. Ok. Ok. Isso é um perigo. Céus. Que isso aqui, cara. Se ele conseguir um terreno... Ele vai ganhar dezesseis. Dezoito. Gastar muito recurso bloqueando ali. Então se eu vou passar na moral... E usar isso aqui não passa. Eu não posso, cara. Não posso bater. Comprei o terreno ou me ferrei. Comprei o terreno. Me ferrei. Ah, ele só tem uma verde. Nossa. Agora que eu vi, cara. Que delícia. Ah, não. Tem aqui, ó. Aí, ó. Olha, cara. Nossa. Tá. É mais um, mais um. Se eu juntar tudo meu aqui, eu acho que não dá dezesseis, cara. Ó. Cinco. Nove. Dez, onze. Doze, três, quatorze, quinze. Dez, seis, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte. Ah, dá sim. Cara. Vai tudo. Dura que ele vai limpar minha board, né? Quanto que eu tô dando total de combate aqui? Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze, dezesseis. Tá. Tô matando o bicho dele. O importante é isso aqui ficar vivo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze, seis, dezessete. Aí ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É. Não precisa perder esse bicho aqui não. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quinze, dezesse. Cravado, cara. Cravado. Vai. É, ele vai gastar os money em limpar minha board. Com bicho, cara. Bicho. Ah, é dezoito, cara. Eu errei a conta, hein? Eu sou um animal, cara. Eu errei a conta. Cara, eu sou mestre em errar matemática, viu? Vai ficar vivo. É, eu morri na volta. Ó, eu morri na volta. Tirei a chandreira do topo. Pô, perdi na matemática aqui, velho. Apesar que, assim, eu ia perder de qualquer jeito essa por causa do que acontecer. Eu ia perder ela. Aí eu ia ficar com isso, isso e uma aranha. Isso aqui. Ele ia bater de novo. Ele ia bater de novo com o resto. Tipo. Agora ele tem essa voadora absurda. Isso aqui tava impossível, cara. O cara puxou a melhor carta possível. Eu tinha que matar aquele bicho. Ah, cara. Eu podia perder essa. Tá. O oponente começa essa. Ela tá interessante. Prismita podia ser o Dork, né? Mas não é. Tá bom. Dá pra abrir aqui. Dois, três, quatro. Tá. Tá bem equilibrado. Gostei. Tem uma bomba de leite. Tá interessante. Bora lá. Galera. Torcer pra isso dar certo, né? Pô, se o oponente não comprasse aquele bichinho safado lá, no outro jogo, a gente ia bem devagarzinho, comendo o cara pela beirada. Mas não deu certo. Ele tinha que puxar o maldito elemental. Ó, é um bicho bom. Será que ele vai fazer coisa no passe? Não. Achei que ia tomar lá, ó. Piratinha. Temur? Caraca. Recife. Esse bicho é fantástico. O cara do draft. Ah, esse bicho é fantástico no draft. Tinha que ter vindo antes. Só que assim, pro combate isso aqui não serve pra nada, né? Mas tem muito elemental no... Tem muito elemental aí no nosso formato, né? Da DM20, cara. Ele vai baixar o elemental agora. Quer ver, ó. Olha lá. É... É advantage infinito. Colão 6. Faltou pegar um choque, cara. Pra ser feliz nesse... Nesse draft. Ah... 3... 4... 5... 3... 4... Manas. Dá pra jogar esse bichão aqui. Ou eu faço 2? Você... Você... E aí, próximo turno, eu já posso jogar esse aqui, né, cara? Que já vou ter 4 bichos e tal. Vai lá. Você... Você... Vai daqui pra você. Bateu. Foi. Agora isso aqui começa a me infligir, né? Mas próximo turno eu vou ter 3, 4, 5, 6 manas. Eu tô quase jogando isso aqui, cara. Faltou um terreno da felicidade. Ah, tá. Dura você ficar com o mano em pé pra anular minhas coisas, hein? Sim, em M20 a galera tá usando muito counter. Ah, e aí ele pode ter remoção. Pode ter um terror aí, ó. Aranhinha. Beleza. Dá pra ele anular ainda, hein? Chandrona, hein? Chandrona, cara. O problema da Chandra... Ela fica apanhando disso, né? Mas ela vai apanhar de boa. Brinca 3, 4 eu não chumpo, né, velho? Talvez seja uma boa jogar 4, 3. Agora a Chandra na próxima. Pelo menos pra ele bloquear a aranha. Será que o Druida bloqueia a aranha? O Druida vai ser virado agora. Não, vamos de rindo, vai. Não, anulou. Vou poupar o Sentinela de novo, né? Poupar não, dá evasão pra ele, né? Já que ele fica em pé mesmo? Foi. Vai fazendo passe ali, ó. Pump, encantamento. Quer ver? Ainda bem que eu não joguei a Chandra. Pronto, ele é morrendo na volta. Tem que jogar o Gigante logo, cara. O Gigante não mata. Olha o tamanho desse bicho, bicho! Olha esse... Nossa, esse bicho tá trincado, cara. Tá muito trincado. Não tem o que fazer contra isso. Nossa, tá. Ok. Vem o Dork. O Dork é muito bem-vindo, que é o próximo turno entre o Gigante. Não sei se eu vou estar vivo até lá, cara. Eu acho que é a hora da loucura. Eu não sei se eu vou ter turnos suficientes. Eu acho que ele vai vir em mim, vai ignorar a Chandra. Eu acho. Mas se ele bater aqui, a Chandra mata o elemental dele, hein? Né? Então... Ele tem três... Ele tem quatro atacantes. Eu preciso ficar com três blocos, então eu não posso bater com o... Com o posse. Não, não posso. Não vou arriscar, não. Passar na moral. Resolve. E aí ele vem em D. Se ele não bater com o elemental na Chandra... Eu posso dar o dano da Chandra no elemental. Acho que ele vem com o elemental na Chandra. Perfeito. Ah, paciência. Chandra vai a três. Né? Tá. Aquele complemento dando? Bom, a Chandra... Se eu conseguir dar mais um desse, vai ser fantástico, cara. Ixi. Tá. Ó, ó o perigo. Por que ele não fez isso antes? Vai tirar o Goblin, óbvio. Tirou o Goblin. Ok. Tem muito que eu posso fazer. Se eu vou torcer pro meu gigante entrar no próximo turno... Não entrou. Que pena, né? Uma grandíssima pena. Dá pra jogar... Um bufão... E um felhote. Bom, Chandra, você fez seu papel, que foi dar muito dano a longo prazo e garantir que o elemental viesse em você ao invés de mim. Obrigado aí pela força. Tancando aí. Vamos lá. Ele tem que bater na Chandra agora, né? De novo. Finalizar o rolê ali. Muito arriscado ele não bater na Chandra. Beleza. Eu tenho que enrolar a partida pra ele morrer no emblema. Porque assim, não tem o que ele fazer contra o emblema, né? Não se faz nada contra o emblema. Tem que soltar logo esse gigante pra segurar pelo menos uma pancada disso. Eu tenho medo que a mão dele ainda tem três cartas, né? Ah, um bufão. Tá bom. Agora vem terreno, né? Tá. Vamos lá. Gigantão. Faz um monte de corpinho aí pra bloc. Pô, se viesse nosso Lorde de Logo, ia ser fantástico, né? Passar na moral. Moralzinha. Ele vai pra nove. Seria tão lindo se a Chandra tivesse dado três emblemas nele. Se tivesse rolado do gigante entrar antes. Mas talvez eu tomasse mais dano. Ele ia... Ele ia bater mais tempo com o elemental em mim. Olha lá. Perigo, cara. Tomar. Tomar. Esse eu tomo. Próximo turno eu bloco. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Tá montando o Board. Beleza. Vamos lá. Nossa, que delícia, hein? Que delícia, cara. Quatro, cinco, seis. Ó. Dá quatro ali, só pra poder dar os dois nele, cara. Mesmo se ele usar aquela mágica que anula menos que eu pague três. Suave aí. Soltar aqui a aeronauta. E vamos passar. Sem atacar de novo. Ele tá indo a cinco. Agora é a hora de eu bloquear com o gigante. Tá. Tem que viver três turnos aí pra contar o sonho, cara. Com medo das coisas que ele pode comprar. Se ele tira meu gigante daí, eu tô ferrado. Por favor, não tire meu gigante. Deixa meu gigante viver. Eu podia comprar uma aranha, hein? Nossa, o cara concedeu. Boa, 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 boa. Olha só, cara. A mão é bem interessante, hein? Pô, tem Dorc. Um Dorc que não morre pra choque. Eu jogo primeiro? Essa aqui ainda? Nossa, delícia. Vamos lá. É só não zicar, né? Vamos torcer pra vir aí a terceira, quarta mana. De preferência mais uma... Opa. Eu ia falar mais uma montanha, mas tudo bem. Reclamo não. Porque aí já vai ter, ó. Próximo turno, rastreadora. Depois aranha. Se ele fizer alguma voadora, já desce aranha. Os perfeitos com isso aqui, cara. Ó, vamos lá. Drop quatro. Próximo turno tem os cinco manas. Vai ser legal jogar essa Chandra, hein? O que veio ele fazer o Recife, cara? Lá vai. Gostaria que ele não fizesse o Recife, cara. Recife. A longo prazo ele enche muito o saco. Aí, beleza. Nem fez bicho. Suave. Ok. Bucaneiro. Quatro. Cinco, seis. Bucaneiro é melhor? Ou aranha pra tancar as voadoras? Depois que a Chandra entrar, melhor. Melhor. Aranha. Vai. Bateu aí. Esfolar um pouquinho a vida dele, né? O cara tá mais de vinte, hein? Ele tem quatro, cinco manas. Olha lá. Ainda bem que a minha mata dele no combate. Vamos lá. Chandra. Vamos ver quantos emblemas dela eu consigo dar. Sem ataque. Lembrando que ele pode tapar a minha aranha aqui e bater nela. Ou, sei lá. Matar a aranha. Vamos ver. Vai, tapar a aranha. E tem aquele encantamento chato de quatro manas. Não seria algo muito ruim porque ele vai gastar muita mana fazendo isso. Não. Tá. Ela vai botar... Botar... Board Presence aí. Ok. Se ele bater com tudo, ele machuca um pouco a Chandra. Se jogar outro elemental aí, então. Cara, ele vai matar meu bicho? Vai. Ai. Doeu. Três, quatro, cinco. Tá quase morta a Chandra. Não sei se... Acho que ele vai bater só com os bigato com isso aqui, ó. Ok. Interessante. Bucaneiro. Prismita. Prismita. Chandra. Mais dois dela. E... Passei, cara. Eu tô bem tranquilo agora. É só enrolar. Por quê? Ele bate três e eu ganho dois de lealdade. Então vai ficar nisso. Vai levar muito tempo pra ele matar minha Chandra. Vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa. Agora os elementais não tem mais o Haste. Oh, Cels. Tá. Mata a Chandra. Cinco de dano nela. Chato, hein? Nada com alcance. Chateei. Temos nove turnos pra enrolar. Passar. Não passa eu uso a rastreadora. É o que tem pra hoje. Pô, o cara abriu um Mnef, cara. Que absurdo. Que errado. É só quando ele ataca ou quando bloqueia também? Deixa eu ler aqui. Ih, eu não consigo dar zoom. Aí. Somente quando estiver atacando. Ih, rapaz. Começou o role, hein? Eu dou dois nele e dá três em mim. A troca é meio injusta. É aquele negócio. Quando ele puxar aquele trilha que ele talvez tenha. Eu tô lascado, velho. Passou? Passa aí, velho. Não joga mais nada, não. Vou ficar com o bicho aqui. Vai. Bichão bom, com alcance. Ah, droida. Eu tirei remoção do topo. Me manda mais terreno. Soltar outro droida aqui. É. É. Já já ele consegue virar board, cara. Tem duas voadoras, velho. Ah, não acredito, cara. Que sacanagem. Tá bom. Bate 6, eu vou a 11. Eu preciso muito pegar uma aranha. Pior que... Ih, isso aqui é treta, hein? Pelo menos ele... Ih, faz sim. Olha, isso aqui gera mana de qualquer coisa. Ele vai fazer token pra caramba. Ah, minha aranha aqui morreu já, né? Ih, rapaz. Vai travar ela. Cara, acho que a gente droppou do evento. Com duas vitórias. Com uma pool absurda. Olha só. Esqueçam o que eu disse. Talvez tenha uma chance. Talvez. Isso aqui não atropela. Mas não tem alcance também. Vamos ver. Obdef, cara. Ele vai vir com tudo pra cima? É isso mesmo? Estranho, né? Tá. Ok. O manarfe vai vir mesmo? Eu paro aqui no bucaneiro. Agora, aquilo ali eu não paro. Por causa que o voar me ferra, né? Vai matar. Tem choque na mão. Olha a mania do choque. Ah, é muito na Disney se o cara tiver o choque na mão, cara. Ô, amigão. É A ou B, meu querido. Aí, tá. Eu aguento só mais um pancadão, cara. Quatro, oito. Nada que bloque a voadora, né? Acho que não dá tempo, velho. Na moral. Na moralzinha. Tinha que rolar um milagre aqui agora. Tipo, puxar a aranha, tá ligado? Ó, eu vou tomar seis. Vou a cinco. Se eu fizer a aranha, eu bloco um na próxima. Tomo só três. Vou a dois. Ih, ele vai... Ih, se esquece tudo que eu falei. Já morri, já morri. A não, sei que eu puxo mais remoção, né? Tem que puxar duas remoções. Tem uma no fundo do deck que eu mandei, né? Lá pelo... Os caras são vinte e três. Tô lascadaço, cara. É, beleza. Eu preciso comprar um negócio da cinco de dano ali. Não comprei. E... Foi, né? Vamos lá. Tem um último suspiro aqui, galera. O último suspiro. Será que eu tenho um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos. Vem, remoção, me ajuda. Cara, eu acho que nem a remoção resolvi tanto. Mas seria a melhor, acho que a melhor opção. É, não deu. Infelizmente. Nada com alcance, ó. Ah, faltaram as aranhas, cara. Que pena. Não deu, galera. Infelizmente, a gente dropou do rolê. Que sacanagem, né? É. Foi um draft bem ruim, né? Porque a gente gastou 750 e recuperou 200. A pull foi boa. Só que... Sim, eu acho que... Eu senti que faltou um pouco de remoção no deck. Mas as criaturas eram muito boas. Acho que a gente pegou uns oponentes ali que vieram bem curvados, na real. A gente pegou dois decks de elemental absurdo. Né? Eu tomo aquela trilha de 18x18 lá. E um MNF absurdo. Vamos resgatar os prêmios aqui. Ver o que vem nesse booster aqui. Vamos ver esse boosterzinho da... Da recompensa. Melhor em comum. E a rara. A bispa. Minha quarta bispa. Ótimo. Tá bom. Bom, pessoal. Esse foi o nosso draft aqui de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, né? A gente não foi muito bem. Mas deu pra abrir uma pull muito boa, né? E... Sei lá. Experimentar aí como é que tá o meta dos drafts, né? Eu já joguei, acho que, uns seis drafts ranqueados desse. E é a primeira vez que eu pego dois decks iguais, tipo, elemental, né? A gente enfrentado um ou outro elemental, mas não desse jeito, cara. Meus oponentes aqui vieram com decks muito bons mesmo, né? Então, deixa aí nos comentários. Quero muito ouvir a opinião de vocês a respeito de... O que vocês acharam dos picks? O que vocês acharam do deck? Da pull? Né? O que vocês acharam dos oponentes? Deixa aí nos comentários. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Não esqueça de dar like. E... A gente tem um cupom de desconto da Loja Express, que é parceira do canal aqui na descrição. Aproveita pra usar lá, recomendar pra amigos e amigas. Quanto mais vocês usarem, mais vocês ajudam o canal, tá bom? Se vocês quiserem apoiar o canal, a gente tem um projeto de financiamento coletivo aqui, que também mantém o canal vivo na descrição. Dá uma olhadinha lá como é que funciona. Clica ali no link, tá? Pra você ver como é que é. E os apoiadores ganham recomências exclusivas do canal, beleza? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Até a próxima e Blacker Lotus desligando! A Blacker Lotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link está aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui na tela. Se você considerar apoiar o canal, você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Lembrando que se você não puder apoiar financeiramente o canal, o seu like, comentário e compartilhamento vale ouro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho